A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha o cara tá aí! Aaaaaah! Aaaaaah! Que engraçado! Faz o rear-ring aí do ar, mano! Faz aí! Aaaaaah! Tem um cara vindo pra cá, vamos matar ele! O que é isso? Vamos meter o pente! Sai! Aaaaaah! 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 O que é isso? Vamos meter o pente! Puta que pariu! Você é um mutante! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tá indo pra cá? Atrás! Amigo! 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 Você tem que arrumar um trem pra filmar, mas deve ser tipo dois ângulos. É, você tem que arrumar essa porra aí logo. Eu tô usando fraps. Não, deixa eu arrumar uma placa de vídeo primeiro. Eu tô usando fraps aqui. Larga, meu amigo! Olha lá, velho. Eu dei espada do bebê, não enfiou, velho. Pô, graça. Ah, G. Tô ligado. Deixa eu chutar pro cara. Chega aqui. Passa aí. Chega mais pra trás. Chega pra trás! Chega mais pra trás. Chega mais pra trás. Chega mais pra trás. Chega! Cuidado, Lucas. Atrás de você. O que você... É? Ai, tá meio que vou atrás de mim prosa. É. da púlpita. Legenda Adriana Zanotto